Já tá da hora de... Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu nunca joguei com o Batismo. Mentira. Eu não tô zoando, mano. Eu nunca joguei. Não, não é possível. Nem de Lean Shield? Nada, nada, nunca. Não, não é possível. Eu não sei como eu vou não sair, velho. Já vivo. Caraca, eu nunca joguei com o Batismo. Nossa, é horrível. É horrível, é horrível. É horrível, é horrível. É muito bom, velho. Quando vocês vão, cara. É bom na 4X. É bom na Lean Shield 4X, é isso? Não, né? Esse aqui é bom também, cara. Olha aí. Ah, não. Foda-se. Foda-se. Tô nem aí. Me dá aqui. Agora eu vou... Agora eu vou sentir a pica. O que aconteceu? Mano, é horrível. Pelo amor de Deus. Que porra, cara. Não. Eu tô 05, velho. Cara, é muito bom, velho. Eu vou jogar normal. Foda-se. Como vocês não gostam, cara? Eu vou 06, mano. Caralho, TRT. Você tá ao pico, hein? Nossa, mano. Eu dei uma bala de tão longe agora. Que isso, cara. Olha, eu tô tomando varado mesmo. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Se mata? Ai, cara. Não, mano. Não faz isso. Se tu for se matar, se mata nas coisas. Se alguém vai se importar, eu já não digo. Eu tô com medo, hein? Nossa, good. É isso cada vez. Caralho, que tiro. Passando mal. Eita, aí. Tô, Corvo. Você tá mirando aqui mesmo? Olha, eu não tô com medo, velho. Eu nem tô hardando. É, Corvo. Se tu começa a hardar, vai desflonar, hein, moleque. Só que te fala. Nossa, três caras mirando em mim, velho. Aí, cês quebram minhas pernas. Eu acho que eu tenho uma boa, mano. Meu Deus, velho. Mano, Corvo, eu vou te matar na pistola. Por que, velho? Olha lá. Mano, por favor, Corvo. Coloca 30% de mim. Que baratada, mano. Que baratada. Não tem o que fazer. OTR, sua cadela gorda do cacete. Pô, vai tomar no cu, mano. Porra, velho. Pô, essa aí vai ser minha, velho. Essa cês tão apanhando, hein. Vai, Corvo. Ai. Ai, mano. Perdi meu duplo. Perdi meu duplo. Por quê? Porque deu de novo a porra do... Nossa, eu nem lembro mal. Corvo, mano. Parece que, mano, parece que tu usa hack, cara. Por que, velho? Nossa, nem é pra tanto, mano. Ele joga bem, mas agora ele mora pra mim pra um. Ixi, falta só um. Play. Play. Vambora. Eu fui o último suviado. Oh, essa aqui acho que rola de fazer duas, velho. Porque é muito rápido. Mano. Ah, então... O quê? Parei. Meu, essa arma puxou muito rápido, velho. Não tem como, não, mano. Ele não é rentique, essa bosta, cara. Que é isso, cara? Ah! Você não precisa me mexer, essa porra. Eu falei que ia embrazar. Vamos embrazar. Vamos embrazar. Vamos embrazar. Vamos embrazar. Eu falei que ia embrazar, cara. Eu já tô em 6 aí, ó. Vamos embrazar. Eu falei que ia embrazar, só eu tô morrendo. Eu tô me humilhando. Eu sou o lixo, é o Hardo. Pode desjogar o que quiser. Certeza que você é Hardo. Hardo, Hardo, Hardo. Que feio, Té. Que feio. Olha o Hardo tá ardando, olha o Hardo tá ardando. Ih, a ardada, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Calma, calma, calma. Agora. Só porque o povo falou que ia embrazar, ele tá se fudendo. Vamos se foda, né? Mano, eu não sei jogar com 4x. Eu matei só um monte agora. Caralho. Eu não sei, mano. Tô tentando. Tô fazendo o possível aqui. Porra, 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 porra. Ele caiu, velho. Ele caiu. Não sei o que eu cacatou. Ele caiu, velho. Coitado. Ó. Não vai. Foda. Vamos ficar normal. Uma dica. Nunca fala que você vai embrazar. Exato. Você não vai embrazar. Alguém tomou um turn on bem da hora aí. Mano, eu não sei onde é que tá os caras, velho. Ó lá. Milagre, matei alguém. Não sabe olhar mini mapa aí? Caralho. Pois é. Sim, mas quando eu vou atirar num... 10 anos de curso. Mano, mas que engraçado. Eu não mato ninguém. Eu só mato curvo. E ele é o melhor. Não faz o melhor sentido. Dos dois que eu fiz, os dois tá no curvo. Trouxe. Ih, curvo, eles vão postar com essa partidinha aqui que vai tomar um monte de haste e cê tá morrendo por um dos de chão. Exatamente. Zoeira, zoeira. Não, não. Não, não. Eu tô jogando muito mal, velho. Eu não jogo essa porra faz séculos. Pra ter uma noção, eu tô com acessibilidade de 8, mano. Eu jogo na 13. Caralho. Eu não tô conseguindo. Eu coloquei na 13. Toma esse kick, seu corno. Não é corno, não é curvo. Que isso? É corno. Que isso? Ah, roubou meu kill. Vai morrer, vai morrer. Rouba meu kill. Ô, eu tô... Eu tô spawnando zoado, velho. Vai spawnar o morto. Ele mal mata alguém, mas quando ele mata, sou eu, velho. Vai tomar. Ah, então... Eu spawno morto. Eu spawno morto, velho. Caralho. Deixa eu spawnar, pelo menos. Ah, eu ia puxar a pistola, mas eu fui mais... Mais decente. Ah, sobrescendente. Caralho, eu gostaria muito de spawnar, velho. Nossa, doeu, hein? Ah, porra aí que é cara atrás de mim, fudeu. Caralho, viu, velho? Não sei se eu ganhei o X1 do... Não, 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 não. Alguém largou pra caralho. Meu Deus, nossa, joga muito. Joga, matou um cara na... Meu Deus. Parabéns. Esse cara tem muita habilidade, velho. Meu Deus do céu. Eu matei um cara ali. Eu... E aí Eu...